Olá, seja bem-vindo ao conjunto de tutoriais do sistema HidroXPAD. Nesse vídeo iremos apresentar um estudo de caso do simulador HidroSIM-XP. Este é o segundo estudo de caso no qual apresentaremos a utilização do simulador HidroSIM-XP na validação de uma programação de geração perante uma previsão de vazões. O cenário proposto é o seguinte. Dada uma previsão de vazões, é possível validar uma proposta para a programação de geração? Em complemento, qual é o estado final dos reservatórios? Gostaria de salientar que este seria o uso mais comum da ferramenta HidroSIM-XP. Numa etapa de programação da geração, a ferramenta poderia ser utilizada para validar uma proposta da programação de geração perante uma previsão de vazões. Bom, os dados de entrada serão os seguintes. As cotas iniciais dos reservatórios, uma previsão de vazões, nesse caso, previsões incrementais entre os reservatórios, e uma programação de geração. No estudo de caso, apresentaremos uma programação de geração em base horária. Nos resultados fornecidos pelo HidroSIM-XP, esperamos encontrar as vazões turbinadas, calculadas com detalhamento da produtividade, em específico, rendimento variável com a queda, canal de fuga variável, entre outros aspectos. Vamos utilizar a ferramenta HidroSIM-XP para validar se a programação de geração foi atendida e, se atendida, qual foi o impacto nas trajetórias de armazenamento. E, nesse estudo de caso, daremos início à apresentação do modo automático do simulador. Esse modo permite que, nos resultados de simulação, algumas restrições sejam atendidas automaticamente. Por exemplo, a restrição de volume de espera, nível máximo ou mínimo do reservatório e a restrição de defluência mínima. Na sequência, nós apresentaremos o HidroXPAT para a análise e detalhamento desse estudo de caso. Fazendo acesso ao HidroXPAT, a partir da versão 1.4.9, nós encontraremos o estudo de caso número 2. Esse estudo de caso é semelhante ao primeiro, contendo os aproveitamentos da bacia do Rio Iguaçu, um estudo com um horizonte de sete dias e descritização horária, vazões incrementais fornecidas aqui na aba vazões e o estado inicial do reservatório apresentado aqui na aba de dados avançados. A diferença mesmo está na existência de uma programação de geração para as usinas hidrelétricas. Nós podemos ver um gráfico dessa programação clicando na aba Gráficos. Então, nós temos aqui a programação para o Segredo, Santa Clara e, fazendo uma observação, o reservatório Jordão não há dados de programação de geração por ser um reservatório sem casa de máquinas. A utilização do HidroXP para validar essa programação de geração é feita por meio de executar esse estudo de simulação. Como um guia de análise, eu vou começar a apresentar os resultados na aba Geração. Então, aqui, diferente do estudo de caso número 1, nós temos uma série de resultados chamado meta. Essa curva em verde são os dados de entrada fornecidos como programação de geração para a usina hidrelétrica. Quando a curva verde está sobre a curva azul, significa que o simulador atendeu ou que foi possível atender a programação de geração. Se a gente olhar esse gráfico para cada um dos aproveitamentos, nós vamos verificar que a programação de geração foi atendida. Respondendo, então, ao estudo de caso, o simulador nos permite concluir que aquela programação de geração foi atendida. O segundo aspecto do estudo de caso era verificar o impacto nos reservatórios. Então, eu vou clicar aqui na aba Volume e vou desligar a série de armazenamento mínimo para ter uma visualização melhor da trajetória de armazenamento. Então, nós vemos que para a fossa areia há uma tendência de declínio do armazenamento, o mesmo para Segredo, Santa Clara, Fundão e assim por diante. Então, o simulador nos permite, aqui, analisando o estado final dos armazenamentos, responder a pergunta de, dado uma programação de geração, a sua validação frente a uma previsão de vazões, confere também um impacto no armazenamento dos reservatórios. Com o objetivo de demonstrar uma outra funcionalidade do simulador HidroSIM XP, suponha que o usuário, nesse caso aqui, ele decidisse por estudar um aumento no nível de geração em fosso areia. Eu vou usar o Excel para fazer um cálculo aqui. Na coluna B, eu coloquei os dados da programação original do estudo de caso número 2. E na coluna C, eu fiz um aumento do nível de geração em 300 megawatts. Então, eu vou copiar esse conjunto de dados para o HidroXPAT. E para verificar o impacto dessa mudança nas decisões de geração em fosso areia, eu vou executar o estudo. Bom, conforme era esperado, o depressionamento em fosso areia aumentou, porque o nível de geração, portanto, a vazão turbinada, também foi aumentado. Mas o interessante é verificar o que acontece com esse excesso, com esse aumento de vazões defluentes, no reservatório de segredo, imediatamente a jusante de fosso areia. E aqui, a gente verifica uma situação interessante. O nível de armazenamento do reservatório de segredo aumenta ao longo da semana e atinge o nível máximo por volta do segundo dia, desculpa, do quinto dia de horizonte. E a gente verifica também que o nível de armazenamento, quando ele encontrou o valor máximo, ele ficou constante igual ao valor máximo. O que explica esse comportamento é o modo automático que está habilitado nesse estudo de simulação. O que o simulador fez foi alterar as decisões do usuário para que existissem vertimentos. Então, eu vou aqui demonstrar os vertimentos que foram alocados ao final do horizonte do estudo. Esses vertimentos são necessários para que o volume não ultrapasse o seu valor máximo. Bom, esse é apenas um exemplo de demonstração do uso da ferramenta HidroSIM XP, ao auxílio da programação de geração e também do modo de simulação automático. Nesse exemplo aqui, completando, nós poderíamos agora achar uma maneira de evitar esses vertimentos. Então, uma solução seria, por exemplo, aumentar, desculpa, diminuir o nível de geração em fossoareia nesses dois últimos dias do horizonte ou aumentar o nível de geração em segredo para evitar que o seu volume atingisse o valor máximo. Esse tipo de gerenciamento de dados ou de situações, nós vamos apresentar um exemplo no estudo de caso número 3 com o gerenciamento de vertimentos. Eu agradeço a atenção de vocês e nos vemos num próximo tutorial. Obrigado! Tchau! 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 Tchau!